Vamos pra mais um diário aí da nossa construção aí, ó. Caminhão de material, deixando o material lá agora, tá? Eu vou mostrar pra você aí o que tá sendo entregue lá direitinho, beleza? Você vai acompanhar tudo com a gente aí, vamos lá. Tijolo comprado aí, ó. Tijolo chegou aqui. Tijolo menor pra fazer as amarrações. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, vem comigo. Ó, lembra da última vez que nós fizemos aqui, ó? Olha lá. Já tá tudo aberto já, ó. Tiramos toda aquela... Pedi pra retirar todas aquelas telhas que estavam aqui, ó. Olha lá os ferros já, tá? Os ferros já levantados aqui, ó. Todas as colunas já levantadas. A coluna já ficou pronta, aquela dali, ó. Já tá pronta. Ó, tá indo lá em cima. Viu lá? Já tá tudo... Já pronto, já ponto agora do pedreiro só começar a fazer. Ó, dá um 360 aqui, ó. Vai ficar naquela altura lá, tá? Toda a oficina vai ficar naquela altura lá, ó. Aí, ó. Vamos lá. Vamos entrar aqui, ó. Não esquece. Olha a altura que veio a água, ó. Então nós vamos fazer a oficina bem alta também. Vamos entrar com a gente aqui, ó. Material comprado, ó. Todo o filito chegou. Cimento. Tá faltando ainda, tá? Ele foi buscar... São dois caminhões de material de construção. O segundo caminhão tá vindo aí. Vai trazer agora pedra, tá? Mais três sacos de cimento que faltou. Seis metros também... É... O melhor. Três metros de areia. Vai trazer três metros de areia. As madeiras também foram compradas. Nós já temos madeiras aqui, ó. Bastante escora, bastante coisa. E compramos mais quatro madeiras de trinta aqui, ó. Tábuas de trinta, né? Já temos aqui também algumas outras aqui, ó. Já temos aqui. Já temos outras tábuas ali. Tem bastante coisa aqui já. Então agora o pedreiro vai começar. A partir disso aqui ele já vai chegar aqui pra começar a levar esse material lá pra cima, ó. Lá pra cima, depois de tudo pronto, como eu já falei anteriormente, essa laje aqui, ó. E todas essas colunas aqui, ó. Vamos virar aqui, ó. Vai cair essa coluna, tá? Aquela parede todinha ali, ó. Vai cair. Essa parede não vai existir mais. Nada disso aqui. Vai tudo no chão. Essa coluna aqui e essa daqui. Tá vendo? Essa... Essa... Toda essa cinta aqui, essa extensão de cinta aqui vai cair tudo, tá? Então a gente vai... O pedreiro já... Daqui a pouco tá chegando aí. O material já foi entregue. Já dá pra ele começar a fazer o serviço. Tá vendo? Você vai acompanhar tudo com a gente aí, tá? Vai ser um diário. A gente vai falar um pouco de conserto de cá e vamos falar um pouco de construção da oficina. Beleza? Material todo entregue agora. Três metros ali é lavado, já devidamente já coberto. Tudo prontinho, ó. Pro pedreiro chegar. Materialzinho aqui aguardando. Propaganda ainda na Marcos K. É, desse jeito mesmo. Pra vocês... Olha, o tijolinho já tá todo preparadinho aqui, ó. Tá? O pedreiro já vai subir todo o material, tá? Vai subir todo o material agora. E vocês vão começar a ver os primeiros passos aí. Levantando lá em cima. As paredes, tá? Vai começar a levantar as paredes lá, ó. Pra fazer o galpão. Beleza? Vocês vão acompanhar tudo com a gente aí, tá? Todo o trabalho aí vai ser acompanhado por todos vocês aí. Hoje nós encerramos aí mais um dia de muito trabalho, entrega de material. Mas em breve a gente vai estar atualizando pra vocês aqui. Mais um diário aí da nossa construção da nova oficina Marcos K. Deixa um like, se inscreve no canal e acione o sininho pra receber mais notificações. Transcrição e Legendas Pedro Negri